Galho Music E aqui nós se enxeram, filha da goda, bozas coisas Ela tem careca mas tem cabelo Tem careca mas tem Ela tem careca mas tem cabelo Tem careca mas tem Ela tem que não parar Ela tem que só sangra Ela tem que não parar Ela tem que só sangra Sangra, bebê Sangra, bebê Sangra, bebê Sangra, bebê Galho Music Galho Music É muita pressão, foi Ai, só na mais Ai, só na mais Ai, só na mais Ai, só na mais Trabalhar no teu pé no teu mal Nós vamos subindo é que vamos pro avião Lá tudo já Ai, só na mais Me castigo coisa que não se dê pra bola Olha no que deu Criança, filha de criança Essa miúda não ouve Tudo que ela pensa é só dinheiro Ela tá gerindo os pagados Um né bai para mim E outros são pães Le abate 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 I saw the man Le abate Vem Mada Galo Music